A passarela ficará cedida aos ensaios técnicos das 12 escolas de samba de Florianópolis entre 1º de dezembro e 10 de março de 2015. Os eventos pré-carnaval serão gratuitos e abertos ao público. A Liga vai poder explorar bares, praças de alimentação e espaços publicitários durante os ensaios, o que possibilitará às escolas uma nova fonte de renda. Não tenha dúvida, uma maior autonomia, uma liberdade pelas escolas de samba já é um sonho antigo, um dia de a Liga das Escolas de Samba poder administrar e gerir o carnaval e as escolas de samba num todo. A gente está um dia muito feliz, acredito que vai fazer toda a diferença no espetáculo. Temos já o calendário de ensaios técnicos já pronto para ser apresentado a partir de dezembro, com essa sessão de uso. Irá de dezembro a janeiro e irá fomentar ainda mais o nosso carnaval e as escolas de samba. Além da utilização deste espaço aqui para os ensaios técnicos das escolas de samba, estão confirmados os desfiles ao redor da Praça 15 das seis agremiações do Grupo Especial de Florianópolis. Num resgate à história da cidade, esses desfiles acontecerão no mês de janeiro. É outra demanda que estava nos incomodando. Estamos resgatando o desfile das escolas de samba do Grupo Especial ao redor da Praça 15. A história da cidade respira isso. O carnaval de Florianópolis tem essa identidade com o coração da cidade e com certeza será um grande espetáculo.